Tudo bem pessoal, me chamo Alessandro Conze e juntamente com o meu professor orientador Leandro Galon realizamos a pesquisa intitulada como período de interferência e nível de dano econômico de plantas daninhas em soja. A competição de plantas daninhas nas culturas agrícolas é um dos fatores mais importantes e que geram perdas acentuadas, não sendo diferente com a cultura da soja. Conhecer o comportamento competitivo dessas espécies com a soja é de suma importância para a adoção de estratégias de manejo que alinham a sustentabilidade dos sistemas com excelência de controle. Nesse sentido, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar a competitividade das plantas daninhas, papoia e guanchuma, infestantes na soja e as alternativas para minimizar as perdas da interferência com estudos que calculem o nível de dano econômico e o período de interferência na cultura. Destaca-se que houve competição pelos mesmos recursos do meio, entre a cultura da soja e as plantas daninhas. Pode-se destacar também que algumas cultivadas de soja foram mais competitivas que outras, demonstrando que existe muita variação genética entre elas. Os valores de nível de dano econômico podem variar de 0,55 a 0,95 plantas por metro quadrado para as diferentes culturas, as quais demonstraram maior competitividade com a guanchuma. Os menores valores de nível de dano econômico variam de 0,26 a 0,61 plantas por metro quadrado, sendo que apresentaram as menores competitividades com a guanchuma. Nos experimentos baseados com o competidor papoão, o período de interferência foi estabelecido como o período crítico de prevenção à interferência, o qual compreende dos 26 aos 41 dias após a emergência. O período anterior à interferência foi de 26 dias após a emergência e o período total de prevenção à interferência foi de 41 dias. Quando a soja for infestada pela guanchuma e o pampuã, alguma prática de manejo deve ser realizada para evitar perdas na produção de grãos e econômicas devido a essa competição. Muito obrigado!